É aqui que eu vejo as pessoas passarem 10 anos e nunca passarem em concurso. É aqui que eu vejo grande parte de existir. Porque pense comigo. Olha aqui. Compartilhar novamente aqui minha tela. Olha aqui comigo. Você tem isso aqui. Aqui ele é de tal com as matérias e os tópicos. As matérias e os tópicos. A matéria e os tópicos. E você precisa... Olha só o que você precisa. Você precisa estudar esses tópicos. Você precisa resolver questões. E você precisa revisar. Isso aqui todo mundo sabe. Ao estudar, você pega livro. Você pega PDF. Você pega aula. Questão. Você pega site e sistema de questão. Site. Sistema. E revisão. Então, você pega tudo e estuda tudo de novo. Geralmente é assim. Estuda de novo. Estuda novamente. Geralmente é isso que eu vejo. Só que esse modelo de estudo aqui... te dá dois problemas terríveis. Dois problemas terríveis. O primeiro problema. Não acaba nunca. Não acaba. Não acaba. Você nunca está preparado para a prova. Você não está preparado para a prova. E não acaba. E aí você fica. Um, dois, três anos. Ou não passa. Aí só tem dois caminhos aqui. Ou você não passa. Ou você desiste. Tem uma frase muito famosa que eu ouço e reouço e que eu acho um absurdo. Eu, pessoalmente, eu acho um absurdo essa frase. Que diz o seguinte. Não sei se vocês já escutaram. Vou diga aqui se vocês já escutaram. É só não desistir que passa. O concurseiro, o aprovado, é o concurseiro que não desistiu. Vocês já escutaram essa frase? Já escutaram essa frase? O que é que essa frase tem de absurdo? Se você não estiver estudando minimamente de uma forma correta, você pode passar dez anos. Eu tenho pessoas, assim, próximas a mim. Que estudam há dez anos. Sinceramente, dez anos. Dez anos. Colegas dos primeiros concursos, que passaram o primeiro concurso e aí não passa mais. Colegas de faculdade. Pessoas que estudaram comigo em cursinhos há muito tempo atrás. E eu encontro, não vou falar o nome, mas não passou. Dez anos. Então você vai escutar frases. É só não desistir. Você não desiste, mas também não passa. É só sentar a bunda na cadeira e estudar. São mitos. São mitos. Tá? Gerson, mas por que que repetem tanto isso? Não repetem tanto isso por um motivo muito simples. Os cursos dão as aulas, eles querem que você fique eternamente, passando ou não passando. Paguem a mensalidade deles e fiquem lá. Não é só sentar a bunda na cadeira. Então eu vou acessar.